MÚSICA 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 Para vocês, é o meu falarے de Paulo Edmatoia Féu Galatasreau O automônio M Webager Ecarlo Edmatoia facilities ônica caem Lá vem, lá vem garotada, vai com tudo, vai com tudo, vai com tudo, descendeu, fechou a porta ali, nunca me viço Carlos Eduardo vem, Carlos Eduardo está falando a parabólica Se preparam aí, quero falar de cada um de vocês Tem mais uma volta da BX1 Mais uma volta da BX1 Muitas lutas passam em primeiro Levanta galera, levanta galera Tem que aplaudir O motorizante está cansado Não aplaude o piloto Pela madrugada Levanta com eles Volta mais rápido O motorizante 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 o time do ministro, bêbado, e fiel, se deixando no carro, ele não é o senhor da frente mais uma pra você, isso é o coelho galera o show que está dando na pista esses dois, governor Claus é aqui é evolução, é velocidade na pista, velocidade na pista é o que você está dando na pista, é o que você está dando na pista no estado do alto, o que vai dar na pista do alto, o que vai dar na pista do alto é só o começo, todo o que você pensa Vai de novo, vai de novo, vai tentando na primeira, na primeira defendeu, passou, 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 Pô принимando a outra. A primeira defendeu e a nossa enquad Premium é façadinho. Agora meu filho, agora é o problema do grupo Não pega mais Não pega mais Claro, cá ele vai fazer a um pouco Certo, eu sou Ele vai mexerendo Ele vai mexer na cabeça E eu não vou deixar o controle 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 Mas eu não vou deixar o controle Carlos Edo Arvon Assumiu a ponta e foi morta Opa! 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 Olha os aninhos! Vamos lá, Dolis! Vai que consegue, vai que pode! Opa! Olha, está indo embora Olha, olha, olha 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 Olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha